Olá, Café e Cultura de hoje fala sobre a expansão do consumo de café na Europa, mais precisamente sobre os países pioneiros. O início aconteceu em Veneza, que foi o primeiro grande centro importador e consumidor de café na Europa. Ali surgiram as primeiras cafeterias. Os holandeses também tiveram papel de destaque. Eles que foram os principais responsáveis pela difusão do cultivo de café no mundo, também foram grandes consumidores. Ali também surgiram cafeterias e eles passaram a ser centro de distribuição do café na Europa. E por fim a França, que também teve papel importante. O café tornou-se um hábito na França, primeiro em Marsella e depois em Paris. No início era consumido no café da manhã. Por fim, o café era bebido no aconchego dos lares, nas cafeterias e também no mundo dos negócios. O café libertou a Europa da sonolência provocada pela cerveja e pelo vinho. E de bebida exótica tornou-se a bebida do comércio. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. E de bebida exótica.